Bom, eu estou aqui na Cidade Nova, vou conversar agora com o Padre Samuel e falar dessa festa bonita que é a festa de São Cristóvão, que acontece todos os anos aqui na Cidade Nova e a cada ano melhorando ainda mais. E o responsável por isso é ele, o Padre Samuel, que vai falar conosco aqui dessa festa maravilhosa que acontece todos os anos. E essa é de número 25ª, 25 festas já que a comunidade aqui tem feito. É uma graça muito grande a gente poder celebrar essa 25ª festa. Hoje eu que estou aqui, muitos Padres já passaram, muita gente já passou por aqui, mas a festa continua. É uma graça muito grande porque não só reunimos aqui o pessoal da Cidade Nova e da região, mas também envolvemos a cidade inteira. Conseguimos celebrar aí com o pessoal de toda a cidade de Pindamonhangaba, todas as paróquias, todas as pessoas que são devotas a São Cristóvão. A nossa carreata hoje foi uma maravilha, foi uma benção, não sei se você acompanhou, mas olha, estava quilométrica, verdadeiramente muito boa. E agora, toda a nossa festa. Só temos a agradecer a Deus por tudo isso. Parabéns pelo sucesso da festa e o ano que vem tem mais. Obrigado, Padre. Eu que agradeço o Astério, agradeço o Vale Flecha. Aproveito e agradecer também a Rádio Princesa, no qual a gente tem uma oração todo dia de manhã no programa Perfil. Agradeço a todos aqueles que nos acompanham também através da Rádio Princesa. E pedir aí que Deus abençoe também o trabalho de comunicação de vocês, que sempre tragam boas notícias para nós, para toda a cidade de Pindamonhangaba. Deus abençoe. Quem que é esse caboclo? Eu conheço esse rapaz aqui, deixa eu ver. É ele? É ele. É que ele está disfarçado. Quem é o senhor? Eu sou o André. É o André? O André que faz o programa na Rádio Princesa? Estamos juntos, misturado no DVD. Maravilha. Andrézão aqui, perdido aqui. Coi de louco. Em alta definição. Eu vou pedir para o Gil. Eu vou pedir para o Gil para nos acompanhar. Está aqui o Marcelo Santos, que faz o seu programa Perfil todos os dias na Rádio Princesa. FM, acompanhado do Arthur, sua esposa. Marcelo Santos, parabéns pelo sucesso. Gostei do outdoor, viu? Ficou bacana, né, Astério? Não, gostei. É que muita gente não associa a voz com a imagem, né? A gente fez um outdoor, falando sempre da Rádio Princesa, né, que é a nossa casa. Destacando também o trabalho na Rádio Princesa. E hoje essa grande festa aqui no bairro de Cidade Nova, que é do São Cristóvão. Um abraço ao Pato Samuel, toda a equipe da rádio aqui presente, o Vale Flash também. E parabenizar o Pato Samuel, a Lurdinha, a toda a equipe aqui do Cidade Nova, por essa brilhante festa. O mais importante é a família, né? A participação da família, o pai, a mãe, as crianças, todos presentes. Aqui daqui a pouco tem um leilão, do qual o Marcelo Santos vai participar também. Tem uma moto hoje, sorteio de uma moto, o bingo. Então a pessoa já pode sair motorizado, né? Além de comprar o... quem não quer ir montar no bezerro, vai montar numa moto. Não é isso, Astéria? É verdade. Esse é o Marcelo Santos, que trabalha conosco na Rádio Princesa. Está aqui o Arthur, que não almoçou ainda, está com a sua esposa. Arthur, não almoçou ainda? Não, já vamos almoçar já. Vamos entrar na fila aí e vamos almoçar. E você, já veio aqui várias vezes ou é a primeira vez? Já, já viemos, sim. A gente tem um carinho muito grande pelo Pato Samuel. A gente fica muito contente de ver toda a população aqui dando esse apoio. E é muito bom estar aqui, sempre. E é muito bom estar aqui.